Peixes Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você está se movimentando para resolver algumas questões urgentes. Sua eficiência hoje é assustadora. Você precisa de equilíbrio em todas as áreas, física e mental. Realize atividades de relaxamento para ficar em sintonia com seu corpo. Humor Para sua grande alegria, parece que vai ser um dia dinâmico. Conhecer novas pessoas vai funcionar bem e vai reforçar a sua confiança. Amor Você sabe seduzir com classe. Sua afetividade se harmoniza perfeitamente com a situação presente. O principal será deixar para trás suas hesitações. Vá em frente. Você não tem nada a perder. Dinheiro Você vai poder argumentar em paz para defender seus próprios interesses. Mesmo se você não estiver particularmente interessado em fazê-lo. Trabalho Você vai resolver um problema que estava impedindo a sua motivação no trabalho. Não fuja dos problemas. Tenha um bom dia peixes. Até amanhã.